Oi, essa aqui é a Anitta, ó Anitta é a filha de Gabriela, a filha que a gente teve antes do casamento, ó Anitta Anitta mamãe Ela gosta quando de carinho nela, seja xingando ela É vagabunda, descalada, quem é a descaladona Ali tá o filho mais velho, Josh Josh, vem cá pai Vem pai, dê aqui a bola, vem Dê aqui a bola pra jogar Ele é assim, que nem a mãe, desobediente E briguento É a bola, pai, é a bola A bola Vai pra jogar a bola, vai pegar a bola, vai O que Josh é que nem a mãe, desobediente Anitta não, Anitta não Dá a bola aqui pai Também a voz é uma maneira de atrair o cachorro a atenção Anitta, anitta, descaladinha Aí ele olha, tá vendo? Anitta, anitta, dá a bola, papai Traz a bola, papai Traz Anitta, anitta, vai caminhar Bora, solta essa bola Solta a bola, rapaz Solta a bola agora, papai Bora Eu vou jogar pra você a bola Aí Vou jogar Vai pegar Vai Ele A brincadeira dele é essa aí A vida de um cachorro deve ser muito legal E eles formam um belo casal também, ó Assim como eu e Gabriela Aqueles pés ali ainda não vou revelar nesse primeiro vídeo de quem é Gabriela agora tá tomando um banho E eu vou passear com esses dois agora Anitta 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 Encaradinha, vagabundo Nenê Se inscrevam no nosso canal Que vocês vão ver mais vídeos desses dois adoráveis cãezinhos E de nós dois também Um casal A beira do altar Falou? Visite também a nossa página no Facebook Facebook.com.br A beira do altar Tá bom? Tchau Diz tchau, Josh Diz tchau Diz tchau, pessoal Tchau, gente Ai, meu dedo Vai Vai pegar a bola Vai pegar a bola Ai, meu dedo Ai, meu dedo A gente tá descalada, mãe Descaladona Tchau, tchau.